Estenda sua mão e olhe para ela. Este é o sinal de pare, de espere. Desde a quinta semana, o coração do feto já está batendo. Desde a quinta semana, o meu coração já estava batendo dentro da minha mãe. Desde a quinta semana, o coração da minha filha já estava batendo dentro de mim. Desde a quinta semana, o seu filho já tem o coração pronto, batendo dentro de você. Então pare, espere. Não quebre esse coração. Espere pela vida.